Oi lindonas, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais uma resenha top, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essa duplinha aqui da seda, são os últimos lançamentos, esse aqui é o shampoo ceramidas, mas o foco do kit é o condicionador, que é o super condicionador, hidratação máxima por um minuto. O shampoo já é praticamente a linha já antiga da seda, mas o foco mesmo é o condicionador que eles lançaram, não tem muito tempo. Hoje eu vou contar tudo para vocês do shampoo, condicionador, espero ajudar vocês de alguma maneira, espero que vocês gostem de mais uma resenha, então fiquem ligadinhas aqui que eu vou contar tudo para vocês, vou mostrar a aplicação, vou mostrar o resultado, falar se é bom, se não é, se vale a pena comprar. Então antes de irmos ao vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita, você está chegando aqui agora e ainda não é inscrita no canal, já se inscreve, compartilhe com as amigas, com a família, com todo mundo, já ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Então agora, bora para o Vinha. Eu comprei esse kit no supermercado, eu paguei R$15,00 no kit, gente, eu achei super barato quando eu vi esse kit, por R$15,00, estava numa caixinha, os dois, não comprei separadamente, veio numa caixinha, e eu achei assim o preço maravilhoso, R$15,00, então claro que eu comprei para testar, eu já estou testando há algum tempinho e hoje eu vim falar um pouquinho deles para vocês. Eu vou começar falando do shampoo que contém microceramidas complexas, que dá uma hidratação profunda nos fios, tratando do comprimento, então evita o ressecamento, ajuda no fortalecimento dos fios, além de dar brilho e maciez. Eu amo o cheiro dessa linha Ceramidas, tem um cheiro bem gostoso. Ele é um shampoo rosinha, perolado, e pensa num shampoo maravilhoso, que mesmo sendo cremoso, sendo perolado, ele limpa super bem. Eu não precisei aplicar duas vezes, uma vez só, eu senti que ele limpou super bem o couro cabeludo. Assim que eu finalizei com o shampoo, eu vim logo em seguida com o condicionador. Ele é branquinho, tem essa consistência boa, eu gosto bastante dessa consistência dos condicionadores, e a hora que eu fui aplicando, gente, o cabelo desmaia, o cabelo derrete. O condicionador potente é esse, a seda superou. Eu enluvei bastante as pontinhas, fui passando, enluvando o comprimento, as pontas, porque como eu só lavei com shampoo e condicionador, eu sempre enluvo o condicionador como se fosse aí uma máscara. E assim que eu enxaguei o cabelo, eu deixei ele secando naturalmente, tá? Como vocês sabem, já compartilhei com vocês, eu não utilizo fonte de calor pra secar o cabelo, eu gosto de deixar ele secando naturalmente, e esse aqui é o resultado dessa linha maravilhosa, dessa dupla maravilhosa, cabelo super hidratado. Gente, pensa no cheiro, nossa, essa linha deixa um cheiro incrível nos fios. Meu cabelo tá com um cheirinho maravilhoso, as pontinhas estão super hidratadas, olha isso. Está com um brilho, cabelo solto, ele não pesou em nada os fios, cabelo está super solto, está com balanço, com brilho, e o condicionador, ele é para aquela hidratação máxima, e é indicado pra cabelo seco, cabelo com frizz, cabelo ressecado, que promove essa hidratação profunda, gente, em apenas um minuto. Eu senti sim que ele deu essa hidratação nos fios, claro que se o seu cabelo aí está totalmente danificado, ele não vai conseguir tratar os fios, porque ele é apenas um condicionador, tá? Mas ele consegue sim dar um tratamento potente nos fios, eu simplesmente amei, é aquele condicionador que consegue sim substituir uma máscara, naqueles dias corridos, que a gente não dá pra fazer uma hidratação, aplicar uma máscara, a gente consegue uma boa hidratação com ele, lá debaixo do chuveiro mesmo, e se eu não me engano, lá no mercado, eu vi mais dois, tá? Tinha três, se eu não me engano, era hidratação, um pra nutrição, e o outro eu não lembro, eu joguei a caixinha fora, mas se eu não me engano tem três, tá? Com esse shampoo aqui da Ceramidas, tinha três, três condicionadores diferentes, e eu comprei o da hidratação máxima, mas tinha mais duas versões também que eu não lembro. Uma eu lembro que era nutrição, o outro agora eu não lembro, tá? E todos podem usar essa duplinha, tá? Se você tem aí o cabelo oleoso, você pode utilizar, porque ele limpa super bem e não resseca o comprimento, e se você tem o cabelo ressecado, você pode se jogar também, porque ele é um shampoo que limpa, mas ele é mega hidratante, então ele não resseca em nada o comprimento, então pra você aí que tem o cabelo oleoso, ou o cabelo ressecado, você pode se jogar nessa duplinha aqui, que eles vão te ajudar bastante, principalmente esse condicionador aqui, que eu simplesmente amei. Tá? E lembrando que eles não são liberados, mas eles são simplesmente maravilhosos, ganharam o meu coração com certeza, porque o resultado que eles deram foi incrível, eu simplesmente amei. Eu espero muito ter ajudado vocês de alguma maneira, então se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita, pra você não perder nadinha do que eu postar. Mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!